Pessoal, bom dia Bom, é com alegria que eu venho aqui anunciar Que a nossa porquinha Pantera Teve os seus bebês Foi agora durante a noite Eles já estão limpinhos, muito espertos Já andam E... Já estão todos assim Bem malandrinhas Uns até se coçam Olha essa coisa gostosa Eles nasceram agora durante a noite Ontem quando eu fui dormir Era duas da manhã Ontem não, né? Hoje Eles ainda não tinham nascido E aí agora de manhã A surpresinha Três bebezinhos A nossa mamãe Pantera Ela estava muito grande Com mais de um quilo Eu tirei o peso dela na balança Ela estava com praticamente um quilo e cinquenta Né? E aí Eu... Não ia saber precisar exatamente, né? Ela estava muito grande De quando esses bebês iam nascerem Mas eu observei ontem Que a dilatação dela estava muito grande Mas eu não esperava pra essa noite O nascimento dos filhotes Então assim Foi uma surpresa muito grande Eu acordar e Encontrar esses bebês aqui, né? São três Eu cheguei até a imaginar que seriam quatro Devido ao tamanho da barriga dela Então assim Eu estou muito feliz Pelos bebezinhos Deixa eu apresentar melhor Aqui os nenéns Aqui pessoal Aqui vocês podem ver Um pouquinho mais de detalhe Os bebezinhos Né? A mãe apaixonada Né? Tem esse aqui também Ele tem um pouquinho de De dourado aqui com preto E tem aqui uma Uma faixa nasal Branca Esse aqui É preto com branco E também tem faixa nasal branca E E tem esse tricolor aqui Que eu gostei muito Esse tricolorzinho aqui Que se não me engano É uma femezinha E já são Já estão tudo malandro Nossa Estão tudo procurando peito Muito bom Estão tudo espertinho já É isso aí pessoal É Obrigado pessoal Que assistiu o vídeo É Não deixem de deixar o seu joinha É Compartilhe o vídeo Se inscreva Mande pros seus amigos Que gostam de De animais E a gente tá aí Muito obrigado